O zagueiro Fabrício experimentou num chute do meio de rua, quase na linha divisória do gramado, que acabou enganando o goleiro Rafael Fava e morrendo nos fundos da rede. Aos 33 minutos, decretando o placar e animando os quase mil torcedores do centro. Aos 33 minutos, decretando o placar e animando os quase mil torcedores do centro. A troca foi muito boa no intervalo, a TNS contou marcando bem. Música Vai pintar levantamento é o que acontece, subiu, meteu a cabeça nela, atira de lá Fabrício coxa. A Kleber, é um 11 contra um 11. Para o Enubair, vai pintar cruzamento, mergulha o ataque, o time do Taquari Tinga, tentou a enfiada, subiu o Tocha, meteu a cabeça nela bem na antecipação. Marcado de pertinho ali pelo jogador Bozole, faz o cruzamento, mergulhou o Tocha para fazer o corte. Música Fabrício Tocha domina para a equipe, o João do Cruz de novo, traz o jogo aqui pelo lado esquerdo, agora com mais tranquilidade, pisou na bola, mais atrás tem o Júlio César, aí meu filho. Trabalhou aqui para o Jackson Lima, tentou o cruzamento no meio do caminho, que tipo faz o corte. Briga ali pelo alto, chegou o Tocha, daí de novo para frente para o Kleber. O que esse Tocha briga é uma grandeza, né? Música Deu de presente a bola na saída errada. Vai armar o contra-ataque, o Azulão de novo vence, o Fabrício Tocha, fechou para o Bozole, vamos um pouquinho mais atrás com o Tocha. Tocha domina o negócio de sentar o Mamone, isso também é do Milarqueiro. É, tudo aqui é do Milarqueiro, pelo amor de Deus. Viu que a briga que saiu do Bolírio lá de reserva, esse aqui que é o Língua Pedro, então, é briga. Do lado do ódio ali, agora eu vou bater, pode, daqui a pouco eu vou chavar o Língua para tomar um negócio. Não fala assim não, cavalo. Tem condição legal, vai empintar outro lançamento para o Sozinha. O negócio toca aqui, me arrebenta o retorno aqui, quem manda, tá? Tá desligado, tá? Aqui, eu tô tomando um choque aqui, o cara tá tomando um choque aqui. Olha o Língua, roubado de bola legal na pelecinha do Sozinha, tem condição. Tá, pegou essa bola, já encostou ali pelo meio, vem com apoio o Tocha. Ele vai avalar para o Tocha, essa bola já fez isso. O Fabrício Tocha domina. Espera, todo mundo se mexe, o Léo Silva vem aqui para o meio. O Sozinha já sai lá pelo lado esquerdo. É, e olha só quem tá ali pertinho do lance. A bola junta, a bandeira do canteio, já ficou com o cara com o Carlão e toda a equipe da casa menina. Pois não? Eu não queria falar. E depois eu fico mal visto. Mas o... Se apresenta, recolhe o Bozón, faz o toque um pouquinho mais atrás. Júlio César. Pertas. Olha o Chiquinho. Tocou lá para a área, veio por baixo. Eber recebe a bola, jogou de pé esquerdo lá na área, domina o Oswaldo Cruz. Olha o toque de cabeça, a chance! Gol! Para você ter uma ideia, Rafael, Fabrício Tocha, que fez a jogada nas coxas, literalmente. Olá, boa tarde, pessoal. Estou no meu trabalho acompanhando o jogo do Bernou. O São Bernardo, se os jogos terminarem assim. E o São José, com a vitória parcial diante do Votorati, assumiu a oitava posição. E o São José, com a vitória parcial diante do Votorati, assumiu a vitória parcial diante do Votorati. E o São José, com a vitória parcial diante do Votorati, assumiu a vitória parcial diante do Votorati. E o São José, com a vitória parcial de Votorati, assumiu a vitória parcial diante do Votorati. E o São José, com a vitória parcial diante do Votorati. O que é isso? 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 O que é isso?